E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser a volta de um quadro aqui do canal que eu gostava muito de fazer, que é pontos fortes e fracos dos personagens. Geralmente, a gente pegava casais de livros e a gente colocava os pontos fortes e os pontos fracos desses personagens relacionados à personalidade, atitudes, concordar ou não com as suas atitudes, enfim. E no vídeo de hoje, eu quero começar a falar um pouco mais sobre os casais da Colin Hoover, que é uma autora que eu gosto bastante, tô descobrindo, aliás, ultimamente. E, claro, vocês podem deixar aí nos comentários outros casais de livros, hypados ou não, que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro. Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o casal Lily e Atlas, né? Apesar do livro ser bem complexo no esquisito, né? De casal e tal. No vídeo de hoje, os seus pontos fortes e fracos. Então, já rola a tela e se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse. E se você quiser acompanhar as minhas leituras, a minha rotina, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês e também na descrição. Bora pro vídeo de hoje! Bom, como eu sempre falo antes desses vídeos, né? Inclusive, tem uma playlist só desse quadro de pontos fortes e fracos dos personagens. Eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. A gente vai analisar as atitudes, a personalidade desses personagens. Na história, é assim que acaba, do livro da Colin Hoover. Então, basicamente, eu vou dar a minha percepção dos pontos fortes e fracos deles. E se você não concordar, tudo bem, tá tudo certo. Só deixar aqui nos comentários a sua opinião com muito respeito, é claro, e muita paz e amor e tudo isso. Outra coisa que eu preciso falar é que provavelmente nesse vídeo você vai encontrar spoilers do livro É Assim Que Acaba. Então, toma um cuidado aí, tá? Porque, aliás, esse vídeo em si já é um spoiler, né? Lily pontos fortes. Eu acho que o ponto mais forte da Lily é a sua coragem. Embora a gente conheça a Lily depois, né, no ponto atual, a gente tem diversos flashbacks da época em que ela tava na escola, morava com os pais e tudo mais. E acontecia todas aquelas coisas com o Atlas. E eu acho que desde esse primeiro momento a gente já vê um traço de coragem muito forte na Lily. Que é justamente não ouvir o que os outros pensam e fazer aquilo que ela acredita acima de tudo. Então, a gente sabe que a Lily vive em um ambiente totalmente tóxico e abusivo por conta do pai dela, né? Em relação à mãe, principalmente, mas a ela também, consequentemente. Assim, ela vivia num ambiente muito difícil pra que ela tomasse decisões próprias sem ficar pensando que ela podia sofrer consequências com isso. Logo no primeiro momento em que ela decide ajudar o Atlas, que tá vivendo naquela casa do lado, sem comida, sem nada, totalmente abandonado. Logo nesse momento que ela toma a decisão, a gente já entende que a Lily tem uma personalidade muito forte, uma coragem muito além das situações ao seu redor. E isso vai, assim, só aumentando no decorrer da história. Porque a gente tem esse primeiro momento em que ela decide ajudar, depois a gente tem o segundo momento em que ela traz ele pra casa dela. Eles vão criando uma intimidade maior. A gente tem também os momentos em que ela tenta entrar na briga do pai com a mãe. Até momentos, assim, muito depois de tudo isso, que poderiam ser simplesmente considerados uma mudança de vida. Mas, na verdade, é uma decisão muito difícil e corajosa de se tomar. Por exemplo, ela largar um emprego em uma empresa super grande pra poder abrir o seu próprio negócio de floricultura. Isso já é uma decisão muito corajosa. Ou em alguns momentos que ela bate de frente com o Riley. Em alguns momentos em que ela decide contar isso pra irmã dele, por exemplo, ou pra própria mãe, depois de muito tempo, mesmo assim. São momentos de coragem. Até o momento em que ela chama o Atlas pra buscar ela na casa dela. Isso é totalmente uma coisa de coragem, porque ela poderia simplesmente, sei lá, não chamar e ficar por isso mesmo. Então, eu acredito que ela seja uma personagem muito forte. Muito corajosa. E embora a gente tenha alguns momentos muito ligados ao emocional nesse livro, eu acredito que a Lily seja uma pessoa muito racional nas suas decisões. Eu acho que, embora a gente tenha muitas situações em que ela perdoa o Riley e volta pra ele, eu ainda acho que ela não descarta todas aquelas coisas que ela ouve das pessoas. E principalmente, eu acho que ela não teria ouvido a mãe dela e tomado a decisão final dela de se separar do Riley se ela fosse completamente emocional, sabe, nas decisões. Então, eu ainda acho que ela é um pouco mais racional. E a gente também pode ver um resquício disso quando o Atlas decide ir pra Boston pra morar com o tio dele. E ela sabe que aquilo é a melhor decisão pra ele, que ele ia ter uma casa, que ele ia ficar com ela. Mas uma adolescente de 16 anos, assim, às vezes nem pensa nisso. É, sim, deixada pelo emocional. Então, eu acredito que ela é bem racional e madura nas decisões dela. Atlas, pontos fortes. Eu realmente gosto muito do Atlas. E embora a gente não veja muito dele atualmente, né, nesse livro, eu acredito que dá pra gente perceber um ponto excepcionalmente bom dele, que é o maior ponto forte, que é o caráter. Eu acho que isso, acima de tudo, já é notável desde o começo. A gente sabe que o Atlas saiu de casa muito cedo por conta de não ser cuidado pela mãe, né, a mãe casou com um padraço difícil, então ele teve que sair de casa, né, meio que foi expulso de casa. E ele decide viver ali naquela casa ao lado da Lily e ele tá completamente, assim, desestruturado, não tem dinheiro pra nada, não consegue trabalho, não consegue nada. Mas no momento em que ele conhece a Lily, ele decide que ele vai viver e vai buscar uma vida digna de ter a Lily na vida dele, entendeu? Eu não sei se deu pra entender, mas se você já leu o livro, provavelmente entendeu. E eu acredito muito que todas as decisões que ele toma a partir disso são basicamente pra ele conseguir ter uma vida boa e conseguir dar o melhor pra ela. E eu acho que isso já mostra uma grande dignidade, um grande caráter dele. Que pensa, um menino de 17 anos, que foi expulso de casa, que vive como um mendigo, que não teve uma experiência muito boa dentro de casa, uma estrutura, uma base familiar boa, que meio que perdeu tudo nesse momento, não tem nada em mente. Mesmo assim, ele ama aquela menina e ele vai fazer de tudo pra ter uma vida em que ela possa estar nela. E ele vai atrás disso, nem que precise anos e anos, pra depois ele voltar e ter a Lily na vida dele. Então eu acho que isso é um grande caráter, assim, querendo ou não. É uma... a gente já se cativa por essa personalidade dele. Mesmo que a gente não consiga ver alguns pontos tão fortes da personalidade dele e tal, dentro do livro. Deixa um like se você concorda comigo. Que é aí que entra o ponto fraco dos dois personagens, da Lily e do Atlas. Que eu resolvi juntar, porque na minha opinião, é o mesmo ponto fraco que a gente vê. E eu tô falando aqui em relação ao relacionamento dos dois, tá? E não ao relacionamento do Riley, porque eu acho que são outros 500 aí, entendeu? São outras coisas que não vamos discutir, porque ele não importa, né? Enfim, o ponto fraco da Lily e do Atlas, que eu acredito que seja o ponto... Enfim, poderia mudar a história inteira, é a falta de comunicação, né, gente? Falta de comunicação é algo que acaba com casais. Mas seja em livros, porque muitos livros têm isso, seja na vida real. Eu acredito que o maior ponto fraco dos dois é a falta de comunicação. Gente, falta de comunicação estraga tanto relacionamento que a gente nem imagina. E eu fico muito chocada com isso, como as pessoas, elas querem tanto se preservar, elas... Sei lá, tem medo de falar as coisas. Que se elas simplesmente falassem pra outra pessoa, e a outra pessoa recebesse, E falasse também o que ela acha, tudo estaria resolvido, gente. A vida seria tão mais fácil com a comunicação, o diálogo, ia ser muito mais fácil. Porque pensa comigo, se naquele primeiro momento em que eles se reencontraram lá no restaurante... No restaurante, eu ia falar. E eles se reencontraram no restaurante do Atlas. Se naquele momento o Atlas não tivesse dito que ele tinha namorada. Se ele tivesse falado, ah, eu não tenho namorada, será que a gente pode conversar um pouco? Eu sinto tanto a sua falta e tal. Se a Lily tivesse se aberto mais, sabe? Mano, a Lily foi embora achando que ele tinha namorada, sendo que ela tava no começo do relacionamento com o Riley. Se ele tivesse falado que não tinha namorada, tudo isso poderia ter sido diferente. Tudo isso poderia ter sido diferente. Então, você fica imaginando. Às vezes eu paro pra pensar assim, quantas coisas teriam sido diferentes na minha vida se eu tivesse falado? Se eu tivesse simplesmente falado o que eu penso? Ou se a pessoa tivesse falado o que ela pensa? Ia ser muito mais fácil. Porque aí a gente ia saber exatamente o que a pessoa pensa. E a gente ia conseguir ponderar com mais calma, com todas as informações ali. Ia ser muito mais fácil. E eu acho também que o Atlas, ele se subestima muito, sabe? Eu acho que talvez... Será que ela precisa de uma vida extremamente perfeita pra viver com ele? Pra estar na vida dele, sabe? Eu acho que ela só ia querer estar com ele, ter o amor dele. E aí eles construiriam coisas juntos, sabe? Então eu acho que assim, ele se subestima muito pra ter ela na vida dele. Acho que poderia ter sido... Isso poderia ter acontecido muito antes, sabe? Bom, eu acho que esses são os pontos fortes e fracos dos personagens. Então aproveita pra deixar aí nos comentários quais vocês acham que são os seus pontos fortes e fracos aí de Lily e Atlas. Que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste de algum outro vídeo da playlist pontos fortes e fracos aqui do canal. Que tá aqui em cima pra vocês. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal, que é esse aqui do lado. E não esquece, claro, de se inscrever nessa bolinha aqui em cima, na minha fotinha. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!